A Paz do Senhor Jesus, Graça e Paz a todo o povo de Deus Eita glória! Estamos aqui, né? Primeiramente quero louvar e agradecer esse nosso Deus maravilhoso Esse Deus que pode todas as coisas Esse Deus que tem entrada aí dentro do teu lar através deste programa Palavra e louvor no Alô TV Web na segunda, quarta e sexta-feira Você é um canal de bênção Você pode agora compartilhar conosco Vai compartilhando com seus grupos Vai compartilhando com Facebook, Instagram Para que nós possamos aqui ser instrumento do Senhor Jesus Eu quero já louvar a todos que aí compartilham Que já me acompanham já tem um ano, né? Nós ficamos um ano Inclusive eu quero até agradecer aqui a presença do irmão Guilherme Lá de Anicuns que está aqui conosco Ficou aí suplente de vereador O nosso abraço que também fez parte aí da família Alô TV Web Está conosco aqui nos estúdios Amém, amados? Amados, eu quero pedir você agora que seja canal de bênção conosco Vai entrando, vai compartilhando Porque hoje do céu vai descer Muita adoração, muito louvor Hoje é dia de louvor Segunda-feira para abençoar a sua semana Para que você continue firme nesse momento Que nós estamos vivendo É um momento que é onde o Senhor tem nos retirado para buscar Para orar mais e confiar que tudo vai dar certo Então começa a compartilhar Começa a ser canal de bênção na vida dos teus irmãos Como, pastora? Vou te explicar Você compartilhando e marcando mais um irmão Para ouvir algo da parte do Senhor Jesus Amém? Amados, eu não quero perder tempo Eu quero aqui já ganhar tempo nesse momento O nosso tempo aqui é 30 minutos Eu já quero aproveitar E falar para todos os irmãos Que muitos têm mandado recado para mim E falaram Pastora, eu mandei um abraço A senhora não viu Mas é porque o tempo já encerrou E aí depois passa Mas depois que encerra o programa Eu olho todos os recados E vou ali agradecer a Deus Por você ter sido canal de bênção Amém? Amados, eu não quero perder tempo Eu estou com uma convidada especial demais Orei, falei Senhor, prepara um momento Para me encontrar com esse vaso, Deus E um dia estava vindo para o programa Ela estava ali parada Eu falei, eita glória, é de Deus E nós nos encontramos rapidamente Inclusive eu quero já mandar um abraço Aqui para o pastor Deusimar E pastora Zilda Candês No qual eu admiro muito E quero louvar a Deus por este vaso Que vai hoje adorar Falar do trabalho dela Falar como que tudo aconteceu O testemunho que é forte Então você não perde tempo Fica ligadinha aqui Já quero aproveitar e passar aqui Para a cantora Nayara Cardoso Seja bem-vinda Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a vida da senhora Principalmente porque Ele nos convidou para estar aqui Neste programa Amém Palavra Louvor É o nosso alimento Verdade Nós temos que nos alimentar Na palavra do Senhor Jesus Para mim é uma honra tremenda Agradecer a Deus também Porque Ele é o dono de tudo Sem Ele nós não estaríamos aqui neste lugar E eu creio em nome de Jesus Que Deus tem uma palavra para você Nesta tarde misturada com noite Aleluia Deus vai abençoar a sua vida A sua casa A sua família Continue vivo Porque Deus é fiel E Ele é contigo Aleluia Glória a Deus Irmã Nayara Muito obrigada Ter aceitado Nesse convite Compartilhar com toda a família Alô TV Web No Palavra Louvor Você tirar esse tempo precioso Para adorar com esse povo de Deus Muitos estavam ansiosos Para te ouvir Mas antes de você trazer o louvor Eu queria que você contasse o testemunho Até mesmo desse louvor Que você vai cantar Falar desse testemunho lindo Que Deus fez na tua vida Glória a Deus Muitas pessoas ouviram Falar por onde eu passei Na igreja Muitas pessoas já ouviram falar Por onde a gente passou E este louvor Ele tem uma letra muito forte Deus me deu ele essa canção Através de um testemunho De uma irmã que estava com depressão Entrou em contato conosco E pedindo oração Pensando em tirar sua própria vida Gente Realmente estava num momento muito difícil Mas não somos nós Mas é o Espírito de Deus Que às vezes nos usa Pastora Rosane Porque por nós a gente não tem palavras Mas Deus ele dá sabedoria E naquele momento eu orei por ela Eu falei para ela Muitas coisas ali que Deus mandou eu falar E graças a Deus ela não tirou a sua vida E logo depois Deus me deu essa canção Falou assim ó filha Pega o papel Pega a caneta Que eu vou te dar um louvor E eu comecei a escrever A compor essa letra E do jeito que ela veio Ela ficou Pastor eu não tirei Nenhuma vírgula desse hino Continue vivo Amém Glória a Deus Eu quero aqui perguntar para a produção Produção a câmera da Nayara É essa da frente né? Isso Só para nós sintonizar aqui amados Para ficar perfeito É essa aqui irmã Nayara Porque nós aqui amados É tanta novidade É tanta coisa boa Que está acontecendo no programa Nós estamos aqui com Três câmeras Você não sabe nem onde você olha É benção de Deus Esse é Jesus que faz né irmã Nayara Aleluia Então essa aqui irmã Nayara É a sua E nós vamos aqui agora Escutar esse louvor maravilhoso né? Dessa benção de Deus Para que Deus venha tocar os corações Em nome de Jesus Mas calma um pouquinho Vamos chamar um intervalo E nós já voltamos em nome de Jesus Eu não tenho Não tenho ar Sinto muito A falta de ar Estou passando Momentos difíceis Eu conto com a ajuda aí de vocês Com milagres de Deus E o meu caso não evolui Ou você escuta que a Covid-19 mata Ou quem vai escutar É a sua família Evite aglomerações Use máscara e álcool em gel Governo de Goiás Quer conhecer o estado de Goiás? Viaje com a gente Todo sábado Com o programa Goiás Encanto Amém, glória a Deus Retornando aqui no Palavra e Louvor Já quero agradecer você Que está aí conosco Logo vai estar trazendo aí O aparelho Para me ver Quem está conectado comigo Porque amados Hoje vai ter presente Não é irmã Nayara? Hoje vai ter presente Mas como eu vou ganhar esse presente? Você vai ter que compartilhar E comentar Quem comentar mais Olha aqui O que você vai ganhar Recebi aqui das mãos Da irmã Nayara Você vai estar recebendo aí O CD da irmã Nayara Cardoso Para você estar aí Louvando com a sua família Em nome de Jesus Vamos louvar a irmã Nayara? Vamos sim, pastora Que Deus te usar Aleluia Glória a Deus Que Deus possa entrar Nesta tarde Dentro da sua casa Viu? E aquilo que você está precisando Ele possa realmente Te entregar Glória a Deus Continue vivo Porque Deus é contigo Não é tempo de parar De desistir Ainda que você esteja Até vivendo um momento De depressão Deus tem sim o poder Para curar Ele tem o poder Para hoje Restaurar a tua vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Deus ainda é com você Continue vivo O seu milagre vai acontecer Continue vivo Deus ainda é com você Continue vivo O seu milagre vai acontecer Vem Ei Não te sufico Deus te escolheu E foi pra vencer Pra que ficar assim Ele te chamou Para lutar Ei, que luta Que prova Parece que não vai passar Parece que não vai passar Você acorda E olha E não vê Nenhum motivo Pra sorrir A angústia que consome A angústia que consome O seu coração Te induz As lágrimas Da depressão E os pensamentos Te tormentam Te levam Acredita Que não tem Nenhum motivo Pra continuar Pra continuar Continue vivo Deus ainda é com você Continue vivo Continue vivo O seu milagre vai acontecer Continue vivo Deus ainda é com você Continue vivo O seu milagre vai acontecer Esta tarde é profetido No nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus E os pensamentos Te tormentam Te levam Acredita Que não tem Nenhum motivo Pra continuar Continue vivo Deus ainda é com você Continue vivo O seu milagre vai acontecer Continuo em vivo Deus ainda é com você Continue vivo O seu milagre vai acontecer Aleluia Mas Deus vem aí Por poder e autoridade E venho por você Todas palavras te derrota Hoje posso cair E te levantar E te levantar Mais uma vez Pra mostrar E te levantar E te levantar Ele vem Ele vem Te dizer Nesta tarde Que essa noite Nesta tarde vai se passar Ele te consola Essas lágrimas Já enxugou Porque Ele te chamou e te capacitou Continue vivo, Deus ainda é com você Continue vivo, o seu milagre vai acontecer Continue vivo, Deus ainda, Deus ainda é com você Continue vivo, o seu milagre vai acontecer Vai acontecer A sua bênção vai chegar a uma próxima No nome do Senhor Jesus desta tarde Santo e Santo é o nome do Senhor Eita glória E olha, irmã Nayara tem que segurar Aleluia É muita glória, gente, realmente A gente sente a presença do Senhor aqui neste programa Está de parabéns, pastora Rosane Porque a presença do Senhor Ela chegou muito antes De nós chegar aqui neste local Amém, Deus é contigo Gente, não tem como não sentir a presença do Senhor A gente se emociona Porque é grandioso o que Deus está fazendo Um momento tão difícil Que nós estamos vivendo Hoje recebi várias notícias Pedido de oração E que Deus possa ir de encontro com você agora Para que Deus possa te tocar Para que você creia Aquele que está enfermo Aquele que está no leito de hospital Que o Senhor levanta E decope as neves Creia no impossível Porque Deus, Ele faz acontecer E é momento de alegria É momento de adorar Um louvor desse Como não sentir a presença do Espírito Santo Então comece a adorar neste momento Eu não sei qual é a situação que você se encontra Eu não sei qual é a prova que você está passando Mas o Senhor sabe do teu deitar E do teu levantar Amém Eu quero aqui aproveitar Já mandar um abraço Para ali o General Santos Da Capelania Esprodeza Que hoje mandou um áudio Pastora, fala lá no pessoal Manda abraço aqui para Santo Antônio da Barra Pastora Sandra Obrigada pela audiência Que Deus abençoa Diaconisa Cleide Presbítero Luciano E o Pastor Zé E todos os jovens ali Da igreja Lá no Santo Antônio da Barra Inclusive, né? As minhas continências A todas as prodezas aí No qual eu faço parte Como capelã Capitã, capelã Ali das prodezas, né? Então um abraço Também já quero mandar um abraço aqui Para Moda Country Roupa de raça Você que gosta aí De uma botina legal Para ir para a roça Irmã Nayara Não tem coisa melhor, né? Você colocar a botina Gosta Pois é Então irmã Flávia E o irmão Adivânio Ali na Moda Country Roupa de raça É a melhor Para você Vai lá conhecer Que você vai ver Que coisas lindas Que tem lá Um beijo da pastora Rosane E eu queria que você louvasse Mais um louvor Em nome de Jesus Glória Pastor, eu queria aproveitar A senhora já falou aí Sobre os agradecimentos E eu sempre esqueço Por onde eu passo Mas Deus sabe E hoje eu lembrei Porque a senhora agradeceu Então eu não poderia Deixar de agradecer a Deus Pela vida do meu pastor Deus imá afortunato E a pastora Nézio da Candeias Vai estar aqui sexta-feira Vendo o programa Da pastora também E a bênção de Deus Verdade A todo o nosso ministério Assembleia de Deus Internacional Ministério Missão E a irmã Ana Maria Moda Cristã Que sempre me veste Eita Vou lá conhecer Viu, irmã Nayara É uma bênção E penso precinho Bem bacana Já vou agendar de lá conhecer Eu gravei agora O meu clipe Destino Continuir Vivo E foi com a Ana Maria Moda Cristã Ela me vestiu O clipe Viu Então você que está interessada Entre em contato A Aratiele Ó Laços Aratiele Que linda Que tem nos abençoado São anjos do Senhor Né, irmã Nayara Deus coloca tantas pessoas especiais É igual tem a irmã Elza Eu tenho hoje Eu quero mandar um abraço Aqui pra Elizabeth Teles Minha amiga A sua mãe, né Que qual arrumou Meu cabelinho hoje, né Ali a irmã Zilda, né Que Deus te abençoe Em nome de Jesus, viu Irmã Zilda também Eu quero aqui Te agradecer por tudo Que você tem feito Na minha vida E a irmã Zilda Teles Que Deus abençoe Sua vida poderosamente Vamos louvar Em nome de Jesus Meu esposo, gente Eu não posso deixar de agradecer É verdade A gente queria só usar a parede Pra saber quem está aqui conosco Nós estamos aqui Sem saber Quem está aqui ligadinho Com a gente Pra mandar os abraços E também ganhar o CD Né, irmã Nayara São quatro Gente, é brinca Quatro CDs Gente, você que mora aqui Em Senador Canedo Pode estar Ganhando, né Através desse sorteio O nosso CD Então continue vivo Que Deus vai abençoar a sua vida Através desse louco Eu já quero aqui pedir A irmã Eduarda Pode entrar aqui, irmã Eduarda Aqui não tem isso Nosso programa é muito simples Eu quero pedir A irmã Eduarda Inclusive agradecer A irmã Eduarda Que é filha do irmão Biratã Levita A irmã Eduarda Que tem me abençoado Tem me assessorado Aqui no programa Compartilhado É um canal de bênção Também na minha vida E tem me ajudado muito Viu, irmã Nayara É bênção de Deus Pode vir aqui, minha filha Ela entra aqui rapidinho Ela falou Pastor, eu posso entrar? Eu falei Pode, quando eu te chamar Você pode entrar lá, minha filha E deixa Deus te usar E o esposo da irmã Nayara Também se ela quiser Já pegar o celular dela Que a produção já entrega Aqui pra ela Pra gente poder saber Quem aí que tá com ela Pra gente mandar os abraços Né, irmã Nayara Pô, o pessoal tá aí Toda, olha aí A audiência tá ótima Vamos ver aqui Os abraços aqui Ô, glória a Deus Olha aqui Irmão Biratã Luiz Levita do Senhor Jesus Olha Irmão Eduardo Ô, irmão Eduardo do Gás Ó, Eduardo do Gás O melhor Gás Irmão Um beijo no coração Dessa família Obrigada por estar aí Ligadinho Eduardo do Gás Amém? Deixa eu ver aqui Davi Silva É... Ai, gente Cadê o óculos da pastora? Vamos colocar um óculos aqui Que a idade chegou Viu, irmã Nayara Ah, agora sim Tiago Hades Pastor Tiago Que benção Aparecida de Goiânia Vai estar comigo também No Palavra e Louvor Deus abençoe a tua vida Grande homem de Deus Tem feito um social maravilhoso Irmã Maura De Leopoldo de Bulhões Irmã Leidiane Patrícia Todos que estão entrando aí Inclusive Eu já quero mandar um beijo aqui Um abraço Pro meu irmão Diego Vereador Diego do Carmo Que vai estar comigo Na quarta-feira Em nome de Jesus Irmã Nayara Quer falar o nome de alguém aí? Glória a Deus Eu queria falar o nome da minha cunhada Gente Que tá assistindo E minha filhota ficou com ela Pastora Quem que é a sua cunhada? Minha cunhada é Paulinha Oi Paulinha Paz do ser Jesus A minha filhota é Radassa Radassa Vitória Pastora Mas se a gente for contar Tudo que Deus faz Nas nossas vidas Ia passar um dia Uma noite Não sei nem Acho que é imensamente Então assim Radassa Ela é uma bênção Então assim No momento da minha gestação Foi um momento Muito complicado Eu passei por Tive pré-eclâmps Então assim Deus Ele nos ama infinitamente E minha filha Nasceu saudável Radassa Radassa Nossa que nome chique Radassa Um beijo da pastora Rosane E o Radassa Deus é na sua vida Vai ser o grande levita Em nome de Jesus Glória a Deus E ela já louva Eu vou falar Então é confirmação Ela louva Ela gosta Ela pega o violãozinho Nem eu não sei tocar gente Eu só sei compor e louvar E ela pega o violão E fica lá tocando Sabe Continue em vir Graças Que Deus abençoe Amém Pastora Vamos louvar Em nome de Jesus Vamos sim Glória a Deus Eita glória Aleluia Vamos adorar o Senhor Jesus Com uma canção Que traz como título Deus de vitória Essa canção É a composição minha E do meu esposo Deus nos presenteou Com essa canção Amém Aleluia Nós cremos que o nosso Deus Ele é um Deus de vitória Ele entra nessa noite Ele entra tarde Eu sei Não é fácil A prova passar Aleluia Deus Aleluia Não acreditam no que Deus sonhou pra ti Te chamando até te sonhando Então levante, Deus está contigo Ele é o seu amigo, vai te ajudar Consiga, não é hora de parar No seu barco ele está, não vai, não vai dar Sabe por quê? Se no todo um milagre ao seu lado está Ele entra na pornalha, trote na vitória Ele quebra as correntes pra te dar vitória Ele abre o mal vermelho pra te dar vitória Pois baixando o futuro pra te dar vitória Ele derruba o gigante pra te dar vitória Ele ajuda o pequeno pra mostrar sua glória Ele hoje está escrevendo uma nova história Com este Deus É de vitória em vitória Glória a Deus, aleluia a Deus Você crê nessa tarde Aonde você está mesmo Levanta sua mão pra receber No nome do Senhor Jesus Glória a Deus E muitos querem ver o seu fim Não acreditam no que Deus sonhou pra ti Te chamando até de sonhador Então levante Deus está contigo Ele é o seu amigo Vai te ajudar Procinta Procinta Não é hora de parar No seu barco não está Não vai no praga Se no todo um milagre ao seu lado está Ele entra na porta Ele quebra as correntes pra te dar vitória Ele abre o mal vermelho pra te dar vitória Pois baixando o futuro pra te dar vitória Ele derruba o gigante pra te dar vitória Ele ajuda o pequeno pra mostrar sua glória Ele hoje está escrevendo uma nova história Com este Deus É de vitória É de vitória É de vitória Ele entra na portalha pra te dar vitória Ele quebra as correntes pra te dar vitória Ele abre o mal vermelho pra te dar vitória Faz machado flutuando pra te dar vitória Ele entra pra te dar vitória Ele entra pra te dar vitória Ele faz o impossível pra te dar vitória Ele faz o impossível se você acreditar nesta tarde Com este Deus É de vitória É de vitória Aleluia Aleluia É de vitória 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 Foi lançamento É de vitória 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 Ele te trouxe aqui para te dizer Levante a cabeça, eu sou com você Ninguém entende o mistério da sua vida Ninguém entende o que você passou Não sabem achar que os momentos de dor A vez que as pazes devem, vai passar O seu corpo não vai naufragar 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 Eu faço você sobre as águas, eu faço você sobre as águas, eu faço você sobre as águas, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus Oh, pequeno, você vai andar, você vai andar, você vai andar, você vai andar Aleluia, glória a Deus, siga a paz, seu Jesus, amém, glória a Deus, deu certinho? Fechou com o louvor